E aí pessoal, a gente parou aqui pra tirar umas fotos e fazer uma gravação aqui, tá nevando e a gente tá numa estrada meio que deserta, vamos ver como é que tá aqui fora aqui, peraí Cuidado, tá vindo um carro aí, ó Vou deixar aqui, ó, pra gente ver Ixi, meu capô é de alumínio, não gruda Ele tá na rua fazendo arte, ele tá nevando Ó, o carro acabou de passar aí, ó Nossa Ju, isso aqui é bonito, hein Vamos ver como é que tá aqui, aqui é um lago, tira que eu tô celular aí Tira que eu tô celular, tô gravando Nossa, que lugar Ó lá, tem uma cabana de caçador lá no fundo, lá Nossa, ele passou no pau, olha Estradinha bem movimentadinha até Aqui, ó, olha que legal esse lugar aqui, ó, com os pinheiros, cara Uh, frio, hein A neve tá caindo bem grosso, eu não sei se tá pra pegar na câmera Mas depois eu vou ver se eu consigo dar uma diminuída na velocidade Vou botar aqui, ó, vou matar em casa agora, viu Vou virar, deixa eu ver Deixa eu botar aqui Vai, que frio Tá grosso mesmo É ela aqui no display pra mudar, pra aparecer pra mim Aí Pronto? Vambora A bichinha, achei que ela tá patinando, hein Deu uma engrossadinha, hein Os cara tá passando de carrinho ali, ó Deve tá caçando algum viado aí Essa casa aqui é linda Pra uma mansão, né Essa aqui é a nossa vizinhança, ó São poucas casas Mas é tudo bem organizadinha essa área aqui Deixa um cavalo ali Ai, me admitiram As vezes dá pra vir, ó Tá bem bonito agora, viu Nossa, tá bem grosso isso aí Olha como é que tá aqui, ó Vou baixar o vidro A neve aqui tá engrossando, hein Meio louco, hein Vou sair aqui E aí E aí E aí E aí E aí Estão chegando aqui em casa Ficou bonito agora É bem grossa O que? Aconteceu? Caiu tudo Não, não fiz nada Caiu meu dom Ah, caiu docinho Foi Tchau 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 Tchau